Minha princesa, eu vim explicar agora sobre o meu cabelo Então, no outro vídeo eu falei sobre o Decapicolor Que foi um dos produtos que eu usei para que viesse tirar mais da tinta preta E aí o que aconteceu? Depois que eu fiz a aplicação do Decapicolor e ele veio me ajudar a tirar mais do produto Eu enxaguei o cabelo, fiz uma hidratação boa, usei uma máscara Eu vou explicar aqui como é a máscara Geralmente eu sempre compro um bom produto Sempre eu compro uma máscara que contém a queratina, que contém a manteiga de carité Então eu escolho que tenha silicone Mas eu nunca deixo a máscara da maneira que eu comprei Sempre eu coloco vitamina A, vitamina E, vitamina B5 Tem umas ampolas que no rótulo dela diz assim 8 em 1, 3 em 1 Tem delas que são oleosas e tem delas que não é oleosa Pois eu uso sempre que contém óleo para colocar dentro da máscara de hidratação E aí eu deixava, se vinha dizendo que era para deixar 15 minutos, 20 minutos Eu deixava 30 minutos, deixava 1 hora de relógio Mas eu sempre deixava agir o suficiente, o bastante Que era para poder hidratar Porque eu estava fazendo uma modificação no meu cabelo E eu não queria ter que cortar o meu cabelo bem aqui Porque geralmente quem tem o cabelo preto, que passa para o louro A pessoa vai cortando, cortando para tirar aquelas pontas alaranjadas, avermelhadas E a gente fica parecendo um papagaio, né? Cheio de várias cores E era o que eu não queria Então depois que eu fiz aquela decapagem Durante um mês Durante um mês, o que eu fui fazendo? Eu ia fazendo mechas no meu cabelo Como eu tinha o meu salão, eu sou cabeleireira Mas hoje eu não trabalho mais com cabelo, né? Hoje eu estou livre, eu não tenho mais salão Então o que que acontece? Eu passava o dia todo trabalhando no meu salão E quando era a noite, que eu sabia que eu já não ia estar mais com o cliente Eu sempre ia, preparava ali o pó descolorante Por incrível que pareça, Deus é maravilhoso Porque não deixou eu ficar careca Mas eu vou dizer o que que eu fazia Eu preparava o pó descolorante com água oxigenada de 30 Eu comecei usando a água oxigenada de 30 E aí, ao invés de eu deixar agir 40 minutos Uma hora de relógio Eu deixava 20 minutos, 30 minutos E olhe lá Agora eu sempre botava a mecha no papel alumínio Sempre, porque agia rápido Então o que que eu fazia? A parte de cima do meu cabelo Foi a última A última parte Sempre eu dividia o cabelo Daqui da medida da orelha Eu dividia ele Prendia a parte de cima E a parte de baixo eu deixava E era essa parte de baixo Que eu comecei a estar fazendo as mechas Eu pegava mecha fina Mechas largas E eu ia passando Eu fazia bem pouquinho produto Eu preparava bem pouquinho produto E eu ia pegando as mechas Orava muito Porque eu não queria ficar careca Claro, eu não queria que meu cabelo ficasse curto E aí eu pegava a mecha Passava o produto E colocava no papel alumínio E deixava agir Contando ali Mas o meu coração, gente Acelerava Eu ficava nervosa Porque eu tinha medo De quando eu tirar dali Do papel alumínio Meu cabelo não prestar pra nada Então Eu deixava ali Agir 10 minutos 15 minutos Eu ia abrir ali O papel alumínio Pra ver como era que tava E aí eu via que tava louro Tava laranja E eu orava pedindo pra Deus Não deixar aquele cabelo cair Mas aí eu fui fazendo isso E sempre que eu terminava de fazer Duas, três mechas Seja o resultado que fosse Eu lavava bem lavado Com um bom shampoo Não usava shampoo anti-resíduo Eu usava shampoo que fosse de hidratação Sabe? O shampoo de abacate Shampoo de manteiga de karité Shampoo de silicone Shampoo de seda Eu usava esse shampoo Que era pra hidratar o cabelo Quando eu terminava de lavar Ele tava com cheiro forte De descolorante Mas aí eu lavava E colocava na hidratação E deixava agir Muitas vezes Eu dormia com o cabelo na hidratação Olha o mal No próximo vídeo eu explico mais Um beijo